Olhando por um lado, essa maçã está perfeita. Olhando por outro, não é bem assim. Por isso, é sempre bom ter gente que veja as coisas de maneira diferente. Democratas é assim. Fiscaliza o governo, aponta os erros, cobra responsabilidades e luta por mais transparência. Porque pensar diferente, defender novas ideias. Faz o Brasil avançar e melhorar a vida dos brasileiros. Democratas, o partido da sociedade livre e da democracia brasileira. Então, esse é o meu partido, tá? Bom, eu gostaria agora que a técnica colocasse um vídeo pra mim, um vídeo dois. Tudo caro. Feijão, arroz aumentou, foi tudo. Ela prometeu, não cumpriu nada. Pra ganhar as eleições, o governo do PT prometeu não aumentar juros, baixar a conta de luz e não mexer nos direitos dos trabalhadores. Fez tudo ao contrário. Agora, quer cobrar a maior parte da conta do ajuste de quem não tem mais o que dar. Está na hora do Brasil seguir por outro caminho, porque esse já chegou ao fim. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. Bom, agora eu gostaria também de pedir o terceiro vídeo, por favor. Muitos partidos abrem espaço para mulheres apenas para cumprir obrigações legais, fazendo com que a nossa participação na política seja tímida. No Democratas, nós mulheres temos participação efetiva nas decisões e nos posicionamos de forma corajosa e firme. Precisamos de mulheres de força e comprometidas. Dê voz às suas ideias. Venha para o Democratas, o partido onde as mulheres podem muito mais. Então, esses são os nossos representantes. O senador Zé Agripino, presidente nacional do Partido Democratas, e também o deputado federal, Menosa Filho, e também a nossa companheira vereadora de São Paulo, Sandra Tadeu, no caso. Bom, eu gostaria também aqui de dizer o seguinte, nós estamos com sérios problemas de dengue aqui em Jacareí. Dos quatro assessores que eu tenho, dois tiveram problema de dengue na família. O Zé Moreno, a sua esposa, pegou dengue, inclusive está ainda com problema. A mãe do meu assessor de Horacê também está com dengue. Agora, o absurdo que ocorreu com a mãe de Horacê. Ele procurou, semana passada, no sábado, o AOBS lá do Parque Minha Lua. O que aconteceu? O médico aconselhou ele tomar, foi dado para ela, aliás, AS, aspirina, ácido acetil salicílico. Não pode dar. E o médico recomendou e deu para tomar. Felizmente, não aconteceu nada. Depois, ele procurou a Santa Casa. Na Santa Casa, ele ficou 12 horas com a mãe dele ruim, esperando, e não foi atendida. Aí, no começo da semana, ele levou no 24 horas particular, e foi constatado dengue sim. Olha que absurdo. Deram o AS e depois foi para a Santa Casa, ficou 12 horas esperando e aguardando o resultado. Ele teve que ir num particular para ver se tinha dengue ou não. Olha que absurdo. Está certo? Então, dos meus assessores, dos quatro, está certo? Dois. Ou seja, 50% tem vítima de dengue no meu gabinete. Olha que absurdo. Dengue. A esposa é morena, está com dengue. E a mãe do Dioraci está com dengue também. Dos quatro assessores, dois estão com dengue na família. Então, eu vejo que essa questão da dengue em Jacarei está muito séria. Eu estou preocupado com isso aí. Bom, então, o seguinte, esse vereador agora convida a todos que no dia 30 de abril, aqui nessa casa, no auditório, às 19h30, ocorrerá novamente a nossa reunião dos democratas de Jacarei. Então, todos vocês estão convidados a comparecer aqui na Câmara Municipal, no auditório, às 19h30. Muito obrigado e semana que vem eu voltarei novamente.